Você Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Na última hora Vai agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Quem me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Oh, 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 oh Se não lhe dei o bastante, meu bem me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que sou teu Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer